Vamos lá galera do Rezendo Boleiro, mais uma vez André Reis, dessa vez para falar um pouco do jogo do Náutico, o Náutico contra São Bernardo. Antes de qualquer coisa, ativa o sininho, se inscreve, dá um joinha, fortalece o canal Rezendo Boleiro, o canal que vem aqui falar do futebol raiz, do futebol nordestino, do seu tubo do coração. Vamos com sugestões, gente, entra lá no canal, dá sugestão, pede para a gente falar do time de vocês, né? André, você não falou do meu time, a gente vai lá e vai falar do seu time, tá bom? Vamos com sugestões, né? Ideias, nos ajude, porque esse canal foi feito para falar de futebol nordestino. A gente não vai falar de europeu, de sul, de sudeste, né? A gente vai falar do nosso futebol nordestino. E hoje, vou falar da Copa do Brasil, dá uma pincelada no jogo São Bernardo e Náutico, né? Antes de falar dessa partida, né? Como a gente sempre fala no Rezendo Boleiro, né? A gente fala também no grupo, nos nossos grupos aqui, como o campeonato da Copa do Nordeste é forte. E ontem, nesse jogo São Bernardo e o São Bernardo demonstrou isso, né? Eu separei aqui alguns jogos do São Bernardo, né? Para falar da importância dessa vitória do Náutico diante do São Bernardo. Ah, André, foi o São Bernardo? Não, gente. Foi o São Bernardo, que está em segundo colocado no campeonato paulista. E o São Bernardo, que não perdeu para os ditos grandes de São Paulo, né? O São Bernardo jogou com o Santos. Um a um. Me desculpem. O São Bernardo jogou com o Corinthians. 2x0 São Bernardo. O São Bernardo jogou contra o São Paulo, lá no Morumbi, e deu 1x0 no São Paulo. O Guaraní, que é time de segunda divisão, tomou 5 do São Bernardo dentro de casa. E o nosso Náutico deu 1x0 no São Bernardo. Vocês estão entendendo a importância, o quanto isso engrandece mais essa vitória do Náutico? Não foi qualquer time que o Náutico ganhou. É um time que vem bem no campeonato paulista. Pra vocês verem como o nosso campeonato do Nordeste é importante e é forte. E os nossos times são fortes. E precisa sempre do apoio da torcida. O jogo de ontem, né? O Náutico entrou no 4-3-3 ali. O Souza encostando mais no ataque com o Júlio, o Caillon e o Vigeiro abertos pelos flancos. E o Ferraz fazendo aquela movimentação interessante que ora lá na lateral, ora vai por dentro, né? O Náutico fez logo o gol aos três minutos com o Denilson, né? Com assistência do Souza. Foi logo o gol, soube sofrer, soube segurar, né? Wagner muito bem no jogo, né? Quando precisou, o Wagner fez as defesas, o Wagner garantiu o resultado, garantiu a vitória 1x0. Eu, particularmente, gosto muito do Wagner. Pra mim, é um moleiro muito seguro, que traz segurança também pro seu time. E em algumas oportunidades, o Náutico também se lançou à frente, né? Não precisava atacar de forma desesperada. Então, segurou ali, soube sofrer no momento certo, né? Alguns contra-ataques. O Júlio, se tivesse mais um pouco de calma em um dos lances que ele limpa a jogada, que o zagueiro já vai se jogando no chão. Se ele corta novamente, ele fica de cara com o gol, né? Se tivesse mais um pouco de paciência, que talvez pudesse ampliar o placar. Mas, o resultado final, garante o Náutico na próxima fase, que pega o Vila Nova. Parabéns, o Náutico. O Náutico faz o primeiro trimestre sensacional. Parabéns a Dado, né? Porque o Náutico, esse Náutico que jogou, é terceiro colocado do Campeonato Pernambucano. Tá bem ali. Tá com 13 pontos. Tem oito pontos jogados, né? Tá com dois jogos a menos do que o Esporte de Recife. O Náutico, no Campeonato da Copa do Nordeste, ele é segundo colocado, empatado em número de pontos com o Ceará. Então, é um time que, Dado, tá conseguindo colocar a ideia de jogo dele. Tá conseguindo fazer com que os jogadores entendam e cumpram as funções. Eu acho que o Náutico tem dois bons centravantes, né? Que é o Júlio e o Jael. Vai forte também para uma Série C. E acredito que se manter essa pegada aí, o acesso vem. Tá bom, galera? Então, foi essa pincelada que eu dei aí sobre o jogo Náutico e São Bernardo e Náutico. Parabéns a gratificação, né? E, galera, compartilha, se inscreve, dá essa moral para a gente. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. O Nordeste é o mundo. 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 O Nordeste. Obrigado.